Aposentadorias e benefícios do INSS podem ser reduzidos com o passar dos anos. Meu nome é Fabiane e fica comigo até o final desse vídeo para a gente estar entendendo o que está acontecendo. Uma dúvida muito comum entre os aposentados e demais segurados do INSS é quanto à remuneração recebida de seu benefício. Isso porque muitas vezes o segurado se aposenta ou tem a pensão concedida com um valor maior, mas com o passar do tempo começa a perceber que está recebendo menos. Por exemplo, um segurado que iniciou recebendo 5 salários mínimos e hoje recebe o valor de 3 salários ou menos. Essa redução no valor do benefício realmente acontece. Contudo, existem explicações que justificam o porquê isso acontece. Inicialmente, precisamos entender alguns pontos quanto ao reajuste dos benefícios. Em primeiro momento, a correção anual dos benefícios previdenciários é garantido pela Constituição Federal. Assim, para os segurados que ganham benefício com valor superior ao salário mínimo, o índice de correção aplicado é o INPC, conforme dispõe a Lei nº 8.213,91. Já no caso em que o segurado recebe um salário mínimo, o benefício é corrigido conforme o piso nacional que tem o reajuste com base na variação do INPC, calculado e divulgado pelo IBGE, acumulada pelos 12 meses anteriores ao mês do reajuste, disposto a partir da Lei nº 12.382,2011. Logo, existe uma diferença entre os índices aplicados para o reajuste dos benefícios do INSS e o salário mínimo, o que como consequência faz com que os valores sofram variações distintas, onde geralmente o salário mínimo possui um reajuste maior. A partir desse entendimento, é necessário que os segurados não relacionem o valor do benefício com o salário mínimo, pois o segurado não recebe o benefício com base no piso nacional, com exceção daqueles que recebem o piso nacional. Afinal de contas, a Constituição Federal determina que nenhum benefício previdenciário possa ser pago com valor menor que o salário mínimo. Assim, normalmente o índice de reajuste dos benefícios previdenciários costumam não acompanhar o índice do salário mínimo. Porém, vale lembrar que o oposto também pode acontecer, onde os benefícios podem ter sua correção maior que o salário mínimo, mas é mais difícil que isso ocorra. O próprio Supremo Tribunal Federal, no tema 996, decidiu que o valor das aposentadorias não são vinculadas à correção do salário mínimo. Assim, a única relação entre as aposentadorias e demais benefícios pagos pelo INSS é o salário mínimo, onde a legislação determina que nenhum benefício pago pelo Instituto pode ter valor inferior ao salário mínimo. Pessoal, vocês entenderam? Deixa aí nos comentários se vocês tiveram alguma redução no benefício na aposentadoria, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, dê sua opinião, que também é muito importante, tá? Eu agradeço por você ficar comigo mais uma vez até o final desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.